Primeiro passo é a escolha da forma química. O que é a forma química? A forma química é basicamente classificada em três grandes grupos. Sais inorgânicos, sais orgânicos e os quelatos, que também é um subtipo de sais orgânicos. Então, por exemplo, quando você vai pegar um multivitamínico pronto, você vai ver que as formas mais comuns são as inorgânicas. Você vai ver óxido, carbonato, sulfato, que são formas de menor biodisponibilidade e também menor massa, então ocupa menos o volume de uma cápsula e, obviamente, menor custo. Depois a gente tem as formas mais biodisponíveis do que as inorgânicas, que são as orgânicas. Lactato, gluconato, fumarato, citrato. E depois, as que são mais ainda biodisponíveis são os minerais ou substâncias queladas. Por exemplo, magnésio glicina, magnésio bisglicinato, ferro bisglicinato, zinco quelado, heliópte zinco. Então, a gente tem vários minerais que são quelados, que é um tipo de orgânico, porém com maior biodisponibilidade. E uma questão muito importante. Quando você é nutricionista e não especifica a forma química na sua prescrição, você coloca só magnésio, só zinco. O farmacêutico vai escolher a forma que ele quer utilizar. E, dependendo da farmácia, eles podem utilizar a mais barata, outras as mais caras, outras as que ocupam menos volume de uma cápsula. Esses dias eu fui mandar prescrever uma formulação, e aí eu prescrevi magnésio, riboflavina, mais acho que ácido fólico. E aí, a farmácia colocou que ia dar 16 cápsulas. Eu falei, como assim 16 cápsulas? Tinha colocado 600 miligramas de magnésio do tipo quelado. Coloquei magnésio quelado. E eles utilizaram o citrato de magnésio. E o citrato de magnésio possui uma quantidade muito pequena de magnésio por grama. Então, precisa de muitas cápsulas, um volume muito grande, para comportar 600 miligramas de magnésio. E aí, eu entrei em contato com a farmácia e falei, não, eu quero magnésio quelado, não o citrato de magnésio. E aí, ao invés de 16 cápsulas, baixou para 4 cápsulas. Então, assim, além de você especificar, às vezes ainda tem farmácia que não faz aquilo que você prescreveu. E aí, se você já tiver experiência na prescrição magistral, você vai desconfiar e vai entrar em contato com a farmácia, perguntando que tipo de forma química que foi utilizada. Então, se você não especificar, pode ser que a farmácia utilize uma forma inorgânica, porque às vezes eles querem ganhar também no orçamento. E por isso que às vezes dá tanta diferença o orçamento de uma farmácia A para uma farmácia B, porque a forma química, a matéria-prima que foi utilizada, pode ser muito menos biodisponível, porém muito mais cara do que a outra. E falando em mineral quelado, até esses dias no meu canal do Telegram, que é um canal que eu tenho movimentado bastante a respeito da prescrição magistral, a prática da prescrição magistral, e você que já está no canal deve ter visto, eu falei sobre o que é um mineral quelado. Então, o mineral quelado, ele nada mais é do que um íon metálico, que é associado a várias ligações covalentes, a uma estrutura heterocíclica, ou compostos orgânicos como aminoácidos, peptídeos ou polissacarídeos. Então, o mineral ele fica lá envolto, normalmente por aminoácidos, e o mais utilizado é a glicina, ou às vezes ele pode ser utilizado a glutamina e glicina, então vários aminoácidos ao redor, e isso vai proteger esse mineral da interação que ocorre, tanto no glúmen intestinal ou alteração no próprio estômago, aumenta muito a biodisponibilidade. Música